Agora, José Maria Trindade explica pra gente a importância do apoio do Congresso Nacional para que a política ande no Brasil. Salve! Olha, até o gramado desta extensa esplanada dos ministérios sabe muito bem aqui em Brasília de que é impossível ou muito difícil governar sem um apoio firme no Congresso Nacional. Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff caíram exatamente por falta de uma sustentação assim. Mas não é só impeachment. O governo fica difícil, fica lento, sem agilidade, quando não tem um apoio no Congresso Nacional. E por isso mesmo, o ex-presidente Michel Temer inventou ele que decidiu fazer um presidencialismo congressual. Ou seja, deu fatias importantes do governo para partidos políticos e dividiu o poder. Exatamente estamos diante deste diagnóstico. A dificuldade de Lula em fazer uma base no Congresso Nacional. Hoje o presidente se reuniu com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com líderes governistas na Câmara e Senado e discutiram exatamente o que fazer para azeitar ali a participação do governo no Congresso Nacional. Nomeações, distribuição de recursos, tudo isso está sendo levado em consideração. Mas não é só isso. É preciso também fazer a política de aproximação. Este debate sobre o projeto das fake news mexeu muito aqui com as lideranças tradicionais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um poderoso, viu que não está podendo tanto assim, não. E que cada dia é mais forte a influência externa no Congresso Nacional. Ou seja, os líderes tradicionais estão perdendo espaço para os líderes de internet. É uma mudança considerada grave. De Brasília, José Maria Trindade.